Continuando com a nossa seleção de deuses que povoam as armações de balão, estamos agora com a Zeppelin, que em 1993 mandou esse belo balão aí com o tema Pegaso. Essas imagens são de uma época em que a beleza era muito importante, e por isso os decoradores Ilva Mar, Valdemar, Edson, gostam tanto dele. Olha, mais um balão da Zeppelin, que subiu em 1999 com o tema Poseidon. Vocês veem que a beleza é importantíssima. Coisas daquela época, que o desenho era um traço especial, muito especial mesmo. Agora nós vamos assistir a um tema criado pelo Ilva Mar, não é cópia. Ele se baseava no tema e desenvolvia em cima. E desenvolve até hoje, porque ele continua entre nós felizmente. E ele negava aquele negócio de chegar, encontrar pronto e botar. Ele não, ele tem que desenhar em cima. Todos os desenhos do Ilva Mar não são cópias, são de mão própria. E aí está uma homenagem a uma época rara. Foi em 1974 que o Molinha soltou esse balão lá da Tia Mimí, famosa Tia Mimí, lá de todos os santos. Um lugar que chega a ser folclórico, né? Quando a gente lembra de fatos que ocorreram lá com o Nelson Grande. É uma homenagem que a gente faz aqui a essa tradição dos deuses no balão. E o baloeiro se torna um deus do céu, conseguindo mandar no etéreo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.